Mandelin é o caralho, o bagulho é Mandelão Vai, desce o tabacão, sobe o tabacão Vai, desce o bucetão, sobe o bucetão De tudo esse direito vai ganhar uma promoção De tudo esse direito vai ganhar uma promoção Vai, sobe com tudo a prisão, desce com tudo a prisão A porra do tabacão, a porra do tabacão Vai, sobe com tudo a prisão, desce com tudo a prisão A porra do tabacão, a porra do bucetão O Ferreira tá tocando no hit de tabacado E a novinha se prepara e tá com o tabaco na vara O JB que tá cantando no hit de tabacado E a novinha se prepara e tá com o tabaco na vara Vai, olha pra frente, pra trás e tá com o tabaco Vai, olha pro lado, pro outro e tá com o tabaco De novo, vai, olha pra frente, pra trás e tá com o tabaco Não vai, olha pro lado, pro outro e tá com o tabaco De novo e tá com o tabaco Mandelinha é o caralho, o bagulho é mandelão Mandelinha é o caralho, o bagulho é mandelão Vai, desce o tabacão, sobe o tabacão Vai, desce o bucetão, sobe o bucetão Vai, desce o bucetão, sobe o bucetão Se tu descer direito, vai ganhar uma promoção Se tu descer direito, vai ganhar uma promoção Tá, vai, sobe com toda prisão Eu peço com toda prisão A porra do tabacão A porra do tabacão Vai, sobe com toda prisão Eu peço com toda prisão A porra do tabacão A porra do bucetão O Ferreira tá tocando no hit de tabacado E a novinha se prepara e taca o tabaco na vara O JB que tá cantando no hit de Tabacato E a novinha se prepara e taca o tabaco na vara Vai, olha pra frente e pra trás e taca o tabaco no pai Vai, olha pro lado e pro outro e taca o tabaco de novo Vai, olha pra frente e pra trás e taca o tabaco no pai Olha pro lado e pro outro e taca o tabaco de novo E taca o tabaco, 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 de novo Tchau, tchau, tchau